Na madrugada de segunda-feira, a Câmara de Cuiabá foi alvo de um atentado. Para o presidente do Legislativo, João Emanuel, do PSD, a ação se trata de um ato terrorista. Os detalhes na reportagem. A ação criminosa aconteceu por volta de uma hora da manhã de segunda-feira. Duas garrafas de coquetel Molotov foram lançadas contra a Câmara de Cuiabá, atingindo os gabinetes dos vereadores Toninho de Souza, do PSD, e Ricardo Saad, do PSDB. Outras duas garrafas com a mesma substância foram abandonadas e encontradas pelo vigilante do local. O vereador-presidente João Emanuel, do PSD, classificou o episódio como uma ação anarquista e terrorista. A polícia técnica, pelo horário que foi cometido, era uma tentativa mesmo de ferir o prédio mesmo, de ferir o poder em si, não para atacar especificamente uma única pessoa. Não foi considerado pela perícia técnica como um ato de vandalismo tão somente, porque o ato foi muito bem premeditado. Então, dessa forma, nós acreditamos que seja uma atitude próximo ao que nós vemos nas atitudes terroristas. Provavelmente para intimidar o parlamento, mas nós estamos firmes. Os 25 vereadores não vão parar de trabalhar. Amanhã a sessão acontecerá normalmente. O presidente da Câmara atribuiu a um grande golpe de sorte o fato das chamas dos pavios dos coquetéis terem apagado ao chocar-se com a película de proteção dos vidros dos gabinetes. Disse ainda que vai solicitar auxílio ao comando geral da polícia militar e que não vai se intimidar diante de ações desse tipo. Nós mexemos com uma série de interesses dentro de Cuiabá. Nós somos aí o parlamento da subsede da Copa do Mundo. Nós temos que agora recobrar ainda mais a vigilância. Nós não vamos nos furtar em fazer as sessões acontecer, mas de uma forma um pouco mais específica, com critérios. Nós acreditamos que pelo horário que foi feito esse crime, nós temos que tomar um pouco mais de cuidado. Pode ter sido um aviso, mas nós vamos estar preparados. Vamos fazer uma visita ao comando geral da polícia. Nós vamos levar essas informações. Vamos solicitar até mesmo que uma montada de uma guarda fique aqui provisoriamente, até mesmo cessar, acalmar um pouco os ânimos, até mesmo que os funcionários da casa tenham mais tranquilidade para poder trabalhar. E com certeza nós vamos diligenciar um pouquinho a mais com relação à segurança.